Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula e hoje estaremos ensinando como organizar um projeto de edição de vídeo eu sou Sidney Almeida e estarei com você durante esse treinamento manter organizados seus arquivos durante um processo de edição é algo sem dúvida muito importante primeiro, porque vai facilitar o manuseio e a identificação dos seus arquivos importados segundo, quando você fizer o backup desses seus arquivos dessa sua edição em um HD e posteriormente você quiser voltar a fazer alguma alteração, algum ajuste você vai encontrar todos os seus arquivos facilmente ok, vamos lá aqui na aba projeto nós vamos ter um botão com o nome novo compartimento vamos criar uma pasta aqui inicialmente com o nome trilha e vamos procurar todas as trilhas utilizadas para que a gente possa armazenar e é bem simples essa faixa aqui é uma faixa de trilha, que é uma trilha que eu usei nessa edição você vai clicar com o botão direito do mouse nela e vai clicar sobre revelar no projeto ao fazer isso ele vai identificar aqui a trilha que está sendo utilizada e eu vou pegar não só essa trilha, mas com as demais trilhas que estão aqui vou selecionar todas percebe que aqui só tem a faixa de áudio vou levar para a pastazinha que nós criamos trilha ok agora nós vamos organizar os arquivos de vídeo que no caso é essa imagem referente ao tutorial clique com o direito revelar no projeto nós vamos ter aqui dois arquivos referente ao tutorial você pode estar selecionando os dois e puxar aqui para a pastazinha automaticamente ele já cria uma pasta e aí você vai só nomear tutorial perceba que aqui vai criando e já vai começando a dar uma nova cara aqui para a organização desses arquivos aqui logo abaixo nós vamos ter uma outra faixa de áudio que é referente à minha narração vamos clicar com o direito revelar no projeto que no caso são esses arquivos aqui que são todos esses você vai selecionar todos eles vai arrastar aqui para cima de uma pasta e vou nomear como narração nós temos aqui as sequências utilizadas nessa edição que é referente a essas duas sequências aqui nós também vamos organizar esses arquivos seleciona os dois puxa para cima do novo compartimento e nomeia vamos dar o nome de sec referente à sequência e vamos ter aqui nos demais arquivos a assinatura que no caso é essa assinatura aqui com o meu nome no canto inferior direito do vídeo vamos ter esse videozinho aqui que é o título das aulas que vem logo no início de cada tutorial e vamos ter uma vinheta que é essa vinheta aqui enquanto eu me apresento nos tutoriais esses três arquivos nós também vamos criar vamos fazer a seleção dos três arquivos vamos criar uma nova pasta e nomear como material base ok perceba que agora todos os arquivos utilizados estão devidamente organizados agora nós vamos organizar esse material no disco rígido vamos criar uma pasta dedicada somente para essa videoaula e vamos guardar todos esses materiais lá quando posteriormente você abrir o seu projeto todos os arquivos possam ser identificados corretamente sem que haja nenhum problema de identificação sem que você tenha perdido por não estar todos os arquivos em uma pasta só ok eu criei aqui uma pasta com o título aula 5 organizando arquivos e vai ser dentro dessa pasta que nós vamos armazenar todos esses arquivos utilizados como que se identifica isso? você vai vir aqui no seu software vai clicar com o botão direito aqui nesse arquivo revelar no explorer revelar no explorer ele vai identificar exatamente qual arquivo que você está utilizando e você vai só copiar esse arquivo e vai criar uma nova pasta mantendo a mesma organização aqui que você fez dentro do software neste caso é material base só mandar colar e assim fazer o mesmo procedimento para os demais arquivos clica com o botão direito sobre eles revelar no explorer aqui o arquivozinho você vai clicar com o direito copiar e colar aqui na pasta vamos manter essa mesma organização vamos vir aqui em abertura clicar com o botão direito revelar no explorer neste caso esse vídeo ele é composto por uma sequência de imagens vamos fazer a seleção aqui da pasta por inteiro copiar colar ok material base foi concluído vamos prosseguir fazendo o mesmo procedimento clica com o botão direito revelar no explorer aqui nós temos 4716 4717 4718 vamos copiar neste caso são esses três arquivos clica com o botão direito copiar vamos criar uma pasta com a mesma titulação narração e colar vamos deixar copiando e vamos identificar esses outros arquivos ok os arquivos de sequência os arquivos de timeline de sequência aqui são nativos do próprio premiere então basta que se organizem aqui mesmo dentro do software as trilhas clicar com o botão direito revelar no explorer são todas essas trilhas vamos copiar vamos criar uma pasta nomear da mesma forma colar agora o tutorial aqui vamos copiar essas imagens revelar no explorer copiar tutorial tutorial colar vamos fazer o mesmo procedimento com a imagem seguinte colar pronto gente percebam que a mesma organização que nós temos aqui dentro do programa dentro do premiere nós vamos ter aqui também um armazenamento no nosso disco rígido ok e a ideia é justamente essa é evitar possíveis problemas quanto a perca de arquivos quanto a identificação de arquivos seja essa produção sua pessoal ou seja essa produção de clientes ou seja essa produção de clientes eu vou criar aqui eu vou criar aqui uma situação caso no seu processo de edição você não tenha mantido seus arquivos organizados eu vou teletar aqui propositalmente esse arquivo para que vocês vejam o que acontece quando você manda abrir um projeto que você não sabe onde está o seu arquivo perceba que acontece isso o arquivo está com interrogação isso significa que ele não identificou o arquivo não sabe onde o arquivo de vídeo está e isso acontece quando você não tem uma organização geralmente acontece isso então para que você evite esses possíveis problemas caso acontecesse com você é bem simples você clica com o botão direito e manda vincular a mídia manda localizar o arquivo neste caso aqui é o tutorial e é só a certificação do nome aqui 2017-12-26 2017-12-26 clica sobre o arquivo e dá ok ele vai linkar novamente seu arquivo de vídeo bom gente esse foi mais um tutorial espero ter contribuído aí na forma de organizar e vale ressaltar que manter seus arquivos organizados isso ajuda muito principalmente quando você realiza seus trabalhos e trabalhos de clientes para que vocês não percam esses arquivos para que você não se depare com situações constrangedoras nos encontramos no próximo tutorial fiquem com deus e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti